3 de novembro Ele está orando Atos 9, 11 As orações são instantaneamente observadas no céu. No momento em que Saulo começou a orar, o Senhor o ouviu. Isto traz descanso à alma atribulada que ora. Frequentemente, uma pessoa aflita e triste dobra os joelhos, mas pode expressar o seu lamento apenas na linguagem de suspiros e lágrimas. Contudo, esse gemido tem feito todas as arpas do céu vibrarem em músicas. Essas lágrimas são apanhadas por Deus e entesouradas no céu. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, implica que são apanhadas enquanto fluem. O suplicante cujos temores obstruem as palavras será entendido pelo Altíssimo. O suplicante pode tão somente erguer os olhos embaçados, mas oração é o cair de uma lágrima. As lágrimas são diamantes do céu e os suspiros parte da música da corte de Jeová. Elas são contadas juntamente com as mais sublimes melodias que chegam à majestade no céu. Não pense que a sua oração, embora seja fraca ou inconstante, será desconsiderada. A escada de Jacó é alta, mas a nossa oração subirá em suas voltas cintilantes e repousará sobre o anjo da aliança. Nosso Deus não somente ouve a oração, mas tem prazer em ouvi-la. Ele não se esquece do clamor dos aflitos. É verdade que Deus não atenta a olhos altivos e palavras imponentes. Não leva em conta a pompa e o esplendor de reis. Deus não ouve o volume da música marcial. Ele não atenta ao triunfo e arrogância dos homens. Mas onde houver um coração repleto de tristeza, lábios tremendo com agonia, um profundo gemido ou suspiros de arrependimento, ali o coração de Jeová estará. Ele registra isso no livro de recordações. Ele coloca as nossas orações como folhas de rosas entre as páginas de seu livro de lembranças e quando o livro for aberto no final, exalará uma preciosa fragrância. A fé não pede sinal dos céus para mostrar que a oração foi ouvida. Nosso sacerdote está em seu lugar santo e do trono da graça ela é respondida. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministeriofiel.com.br Acesse www.ministeriofiel.com.br